Boas só, bem-vindos. Eu sou o Mac e hoje aqui no canal mais um vídeo de 21 de hoje. Vídeo de Rewards, de Food Champions e Division Rivals. É verdade pessoal, é um sábado trazer o meu vídeo de Rewards que eu acabei por não trazer com vocês. Também acho que não era muito importante porque nesta Weekend League eu ia trazer aqui aquela seleção portuguesa. Portanto, eu estou a gravar o vídeo de Rewards a seguir a esse vídeo. Só se nos olhar que o João Félix é que vai dar jeito. Tudo o resto acho que não vai encaixar na equipa da seleção portuguesa. Eu não sei o Cristiano Ronaldo Totsch e de facto era incrível, já ia estragar o vídeo. Não sei, tinha que lançar o vídeo tanto antes de fazer a Food Champions. Não sei, não sei como é que ia fazer. Mas eu acho que não vai ser o Cristiano Ronaldo se isso era o top, não me importava. E é, portanto, estás à vontade. Então pessoal, vamos tentar seguir para o vídeo. Só nesse lado, não se esqueçam, deixem aquele like para apoiar. Subscrevam o canal cá em baixo e ativem o sininho para estar a ser um par das novidades aqui no canal. E se me quiserem seguir acompanhando as redes sociais, Mac90 no Instagram, Mac901 no Twitter. Vamos lá aqui ajudar o Mac, ajudar uma minha a chegar aos 10 mil seguidores no Instagram para podermos ter ali um swipe up. Dá imenso jeito. Vamos então aqui seguir para as recompensas. Vamos passar por Division Rivals. E como é habitual, vamos fazer aqui, obviamente, a Stradable. Não há hipótese de Stradable. Nesta fase de capinato, eu nunca escolhi de facto coins nem em Tradeable. Acho que em Tradeable há uma vez. Portanto, não era agora que ia começar a fazer isso. Vamos já agora também fazer aqui o registro da Weekend League para não me esquecer. E vamos então agora abrir aqui os packs da Division Rivals, já assim de seguida. Eu sei que sexta-feira, eu estou gravando o vídeo na quinta-feira também, sexta-feira vai sair a nova equipa, aquela dos jogadores verdes, que eu vou estar a dar uma branca de como é que eles se chamam. Mas não faz mal, pessoal. Vamos abrir aqui já estes packs na quinta-feira. Há muito boas cartas também que podem calhar na segunda equipa. Portanto, eu acho que estou com um feeling, não sei, se vai sair um Renato Sanchez, Kanté, possivelmente também, nesta equipa que vai agora sair, que já saiu neste caso, se vocês vão ouvir o vídeo, a equipa já saiu. Vamos ver se o meu feeling está certo. Eu apostaria num Renato Sanchez e num Kanté. Os outros não faço a mínima ideia. Vamos ver, e é. Vamos ver. Mas não seja o Renato Sanchez cada vez que joga pela recepção. Faz diferença. E aí, tens que ver isso. Tens que ver isso. É isso e buscar o remato do Eder, ok? O remato longo do Eder a 60 não dá com nada. Agora dois packs aqui para aquecer. Pack de eletron rares, pack de ouro. Pack de ouro jumbo. Bora. Bora. Nada. 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 O que é que nós temos aqui? Nada. Ora bem, próximo pack. Pack de ouro jumbo. 26. O que é que é? O que é que é 26 itens? O que é que se chama 26? Nada. Nada. Nem tela. Nem tela. Nem tela. Olha, até me estás a... Fazer chorar. Ok. Últimos três packs. Neste caso aqui, aqueles dois são os únicos das Division Rivals. Este aqui deve ter sido dos jogos, dos desafios que eu fui fazendo. Olha, um holocautzinho. O que é? O que é que vem aí? É o Keller Navas. Keller Navas. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Se for tradable, vai já para a venda. Se for untradable, dá para um folderzinho. É untradable. É untradable. Keller Navas. Não me queixo. Não me queixo. Ok. Bora. Dois packs rares, né? Mega rares. Mega rares só. Não sei. O que é isto? Estes packs estão todos assim, tipo... Com cores de bronze, ei. Com cores de bronze. O que é isto? O Guerreiro. Mais para cima. Último pack. Pack mega raro. 30 itens. 30 rares. Pois é. O outro era um pack raro. Este é um pack mega raro. Uma coisa... Olha. Mais um walkout. O que é isto? Alemão. É o... Müller, não é? Exatamente. Exatamente. Ah, não me queixo. Já dá para fazer aqui umas coins em Müller. Mais quem é que vem atrás dele? War 2. Ah. Não nos podemos queixar necessariamente. Não foram... Não foram mais cartas para os packs megas. Agora, pessoal. Vamos fazer aqui. No vídeo. As packs promoção. Porque eu tenho me esquecido de fazer isto. Não tenho feito isto durante a semana. Tenho me esquecido completamente de fazer estes packs. Portanto, por exemplo. Temos ali 300 mil coins. Se é aqui alguma carta interessante. Vale ali aquelas coins. Pá. Até agora, nada. Vamos aqui voltar para trás. Ui. Brutal. Vamos aqui ao próximo. Tenho me esquecido ali... Tenho me esquecido de fazer isto. Não... Nunca mais lembrei disto. Agora é que vim a transitar para as rewards de Food Shamans. E lembrei-me destes packs aqui de preview. Mas, como vocês veem, são top. Vocês também devem estar a fazer isto. Bora, e aí? Isto aqui não faz sentido de dar boas cartas aqui. Porque, obviamente, nós tivemos lucro. Vamos comprar. Não tivemos lucro. Simplesmente não ficamos com o pack. Acho que é... E se fosse o anísio, o Marcel valia muita coin. Agora não. Agora não. Portanto, como vocês viram... Não vale. Não vale. Não vale a pena. Vamos agora para as rewards de Food Shamans. Ok. Eu já não lembro como é que eu fiquei. Ah, não. Fiquei com 14 vitórias. 14 vitórias, 4 derrotas. Não estávamos nada mal. Mas eu tive que entrar muito cedo esta semana. Então, não jogámos mais. Temos aqui as duas piques. E, obviamente, que o mínimo de pontuação é de 88. São totes. Vamos ver. Vamos ver o que é que eu cheguei aqui. E aí? Vamos ver se o gol 3 nos dá aqui a bugada. Se não dá, vamos abanar aqui a pique. E digam-me só ali nos comentários quem é que fechou nestas rewards. Eu sei que vocês já abriram na quinta-feira. Mas quem é que fechei eu? Qual é que foi o melhor jogador que fechou aqui nas piques? Andou um melezinho. Ok. Ok. Temos aqui um Seferovic também. Caio Henrique. Ok. É o Endomelee. Acho que não há assim muita dúvida. É muito rápido. É uma carta... Uma carta estranha também. Mas vai ser o Endomelee por causa do rating. Mais que não seja por aí. E... Nem me lembrava desta carta. Já que esta carta sequer existia. Há uma hora nem dá-me uma carta que sustituiu a minha equipa principal. Ou o Messizinho. Era o Messizinho. Era engraçado. Bora. Oh EA. Oh EA. Já tenho o Kimmich. Também me saiu a semana passada na pique. Aqui. Este. Oh Will Mass. O que é que a gente vai escolher aqui? Eu postei o Kimmich e depois deixei a botar ali nas reservas. Mas não. Vamos ter aqui o Will Mass. E está feito. Vamos aqui mandar isto para o clube. Vamos agora abrir aqui os packs. Aí é muito por aí. E aí nunca desilude. Kimmich. Mais um Kimmich. Pack de jogadores rares. Pack mega. Vamos abrir aqui o pack mega. Outro pack mega. E depois o pack de jogadores rares. Nada. Um verdinho. Um verdinho. Um jogador verdinho. Era engraçado. E é. Não? Não é o Ricardinho de Pereira? Nada. Nada mal. Nada mal. Boa tela. Era uma telinha. Nada mal. Ok pessoal. Mais um pack mega. Bora. Mais um walkout? Ah. É daqueles baits. Bait champions. Quem é? Guarda redes. Tercegan. Vale pelo rating. Vale pelo rating. Não é bem bait. Porque acabou por ser mesmo um walkout. Mas. Terceganzinho. Terceganzinho. Quem é que vem aqui? Ok. Ok. Não posso queixar. Não posso queixar. O último pack aqui destas rewards. Último pack. Pack de jogadores raros. 12 jogadores de 12 raros. E este pack custava aqui 50 mil coins. Mas não. É só tela. E aí. Um quimitos duplicado. Este dia não quer gemar nada comigo nas rewards. Tenho que aqui fazer sempre tudo e mais alguma coisa. Para conseguir aqui algo de jeito. Mas pronto. É que o IA nos deu. É o que nós vamos aqui seguir. E é isto pessoal. Muito obrigado a vocês todos. Estiveram desse lado aí a assistir. E a apoiar. A mais um vídeo de FIFA. De 21. Já gostam de fazer o que eu previu destes dois. Nunca se sabe. Agora aqui no final. Agora vim aqui também. É. 7 mil coins. Nenhum deles vale isso. Este era 5 mil. É que eu basta fazer tipo 10 mil coins no pack. Basta ver um jogador de 10 mil coins. Que a gente compra o pack. E tem lucro. Agora não vem nada. Olha para isto. Olha para isto. Até tinha câmera em grande e tudo. Não faz mal. Porque não vai sem nada. Oi. Não, 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 não. Estás doido. Estás doido. Opa. Então. Melhor é o Paco Alcácer. Não, não, não. Não, não, não. Então pessoal. Muito obrigado a vocês todos. Estiveram desse lado aí. a assistir e a apoiar a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de rewards de Foot Champions e Divisão de Má, mas já só se meter aqui a equipa, porque nesta altura já joguei com a equipa este vídeo vai ser lançado pessoalmente no sábado portanto é com este tipo que estamos a fazer aqui esta Weekend League mais logo não se esqueçam o live stream de Foot Champions com precisamente esta equipa que está aqui, agora aqui eu mais em pequenino para vocês poderem vir a equipa à vontade portanto vamos ver como é que a equipa se porta logo à noite, um grande abraço, fiquem bem até ao próximo vídeo e fui, neste caso é até à próxima live, que é até logo, tchau pessoal, fiquem bem can I follow you back to your room watching you bloom in the light of the moon can I follow you back to your arms wash it all off in the river of your heart there's a million different songs it was better it was really cute it was really awful